Hello friends and welcome back to another video, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar 5 jornais gratuitos para te ajudar a aprender inglês desde um nível, alguns mais básicos e outros um pouco mais avançados esses jornais vão ser mais uma ferramenta ou mais ferramentas no seu arsenal para montar o seu ambiente de imersão, para você poder ler jornais todos os dias ou daquelas notícias que lhe interessam em inglês So, let's get started Então o primeiro jornal que eu vou falar é o USA Today ele tem um site, eu vou também deixar o link aqui na descrição, usatoday.com você tem apps aí para o iPad ou tablet, enfim, qualquer um para o iPhone, Android e tudo mais você pode baixar, ele é totalmente gratuito, todas as notícias estão lá eu não lembro especificamente se tem áudio na época que eu tinha ou não tinha áudio e esse jornal ele é disponível geralmente gratuitamente nos hotéis nos Estados Unidos e tudo mais se você já foi para lá você deve saber disso se não foi ainda, quando você for, você vai encontrar esses jornais lá e é bem legal, tem notícias atuais ali e tudo mais e é legal também você tê-lo nos seus devices, né? com seus aparelhos móveis que são tablets e celulares então é um jornal bem legal e, é claro, ele não é para um nível muito básico ele é um jornal mesmo então ele escreve em linguagem de jornal ali, normal para pessoas, digamos, nativas mas você pode se esforçar para entendê-lo o número 2 chama-se thetimesinplainenglish.com então o que que quer dizer thetimesinplainenglish? plain em inglês quer dizer que é uma coisa simples, plain, básico então plain em inglês é um inglês plain, básico, sem aquele monte de expressões e tudo mais esse já é para pessoas que estão começando, nem estão lá no início mas que ainda não entendem muito quando pegam um jornal, uma revista mas é super legal para você poder entender vocabulário das coisas que estão acontecendo agora ele é um jornal gratuito, online, claro, você pode imprimir, eu acho, também se você quiser, na sua casa, para levar, para discutir com os amigos, enfim e depois, se você quiser escutar as notícias desse jornal, escutar o áudio daquilo que está falando lá no final do vídeo, eu vou te mostrar dois aplicativos que você pode utilizar que vão te ajudar a fazer isso o número 3 chama-se newsineasyenglish.com o link estará também aqui na descrição desse vídeo esse website, ele traz pequenos artigos de notícia, né? várias notícias sobre várias coisas e ele está dividido ali, se não me engano, em três níveis então tem um bem fácil, um médio e um pouco mais difícil o bem fácil é aquele, para quem está começando plain English mesmo, que é o inglês reto, digamos assim sem muitas expressões e tudo mais e aí, você tem lá também o áudio para escutar então é super legal e é uma coisa fácil de digerir, né? digamos assim porque você, talvez, quer colocar isso na sua rotina de manhã vai lá, pega um pequeno artigo daqueles e começa a estudar ele e o áudio pode ser tocado, se não me engano, de uma forma normal e um pouco mais lenta, para que você possa entender também para o número 4, vamos para um inglês um pouco mais avançado que tem como USA Today que nós temos o Los Angeles Times ou LATimes.com e também, nessa mesma categoria temos o ChicagoTribune.com são jornais aí que já tem um vocabulário um pouco mais complicado não complicado, né? mas, um vocabulário mais de noticiário feito para nativos da língua mesmo número 5, agora vamos para um que eu gosto bastante porque ele tem todas as notícias vem com áudio então, você pode, inclusive, até baixar o áudio ele chama VOA News então, você vai no learningenglish.voanews.com e, como eu falei, todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo é super legal esse aí como eu disse, tem o áudio para você baixar tem várias coisas lá dentro várias notícias, coisas que estão acontecendo atualmente é um site que tem muito conteúdo então, é bem legal e claro para poder escutar e ler ao mesmo tempo agora, o número 6 é um que é aconselhado para quem está começando e também para quem está já um pouquinho mais avançado ele chama-se newsandlevels.com ele está dividido por níveis você tem lá também o áudio para escutar são pequenos artigos também para você ler são fáceis de digerir então, você pode pegar esses aí quando você tiver menos tempo ele é super legal esse site então, eu sempre indico para pessoas que estão começando que querem ler noticiário, esse tipo de coisa já para não ir direto para um jornal mais difícil e ficar bem confusa a coisa vai para esses sites que eu indiquei aqui você pode utilizar para um inglês mais básico e o próximo e último é o BBC Learning English e tem uma partezinha lá eu já vou deixar o link que vai direto para essa parte do site para vocês não perderem tempo tendo que achar isso que chama-se Words and the News que são palavras no noticiário então, tem mini-aulas lá bem curtinhas explicando palavras que apareceram nos noticiários agora, lembra que eu falei que alguns desses websites não possuem áudio? então, agora está aqui um hackzinho para você conseguir escutar o áudio de blog posts em inglês ou jornais, como eu mostrei aqui que não tem lá o áudio para você escutar você precisa estar usando o navegador Google Chrome para esse que eu vou falar agora e você vai adicionar ao seu Google Chrome a extensão Selection Reader Text to Speech que vai estar aqui na descrição também para você adicionar ao seu Google Chrome aí vai aparecer um alto-falantezinho lá no seu Google Chrome e é muito legal, sabe por quê? porque você vai selecionar a parte que você quer que ele leia e vai clicar naquele alto-falante e uma mulher vai começar a ler uma voz de mulher vai começar a ler aquilo e eu testei e é super legal porque a voz é bem boa não soa aquela coisa bem robotizada então é super legal e isso vai te ajudar muito não só com os jornais que eu indiquei aqui mas com qualquer blog qualquer coisa que você quiser escutar em inglês que estiver escrito você seleciona e clica nesse alto-falantezinho que vai ficar lá depois que você adicionar essa extensão vai ser super legal vai te ajudar muito o segundo você já não precisa estar no Google Chrome e não precisa ter nenhuma extensão no browser você vai utilizar o site chamado naturalreaders.com e aí lá basta você copiar o texto que você quer abre uma aba nova para esses naturalreaders copia o texto que você quer da aba que você está lendo vai lá e cola dentro de um quadradinho ali e só clica no botão de play e ele vai ler para você e você pode escolher inclusive a velocidade que ele leia se mais rápido ou mais lento essas coisas não funcionam no celular muita gente pergunta mas é legal estudar no desktop também no celular você pode utilizar outras dicas que eu dou aqui ou aqueles que já tem áudio esses jornais que eu indiquei antes que já possuem o áudio você pode escutar no seu celular Alright my friends então esses foram os 7 melhores jornais para você aprender inglês e praticar e criar o seu ambiente de imersão espero que vocês tenham curtido esse vídeo essas dicas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esses websites que eu indiquei e claro não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais arroba inglês no Facebook no Instagram eu estou postando dicas exclusivas somente lá todos os dias então te espero lá thanks for watching and I'll see you next time